Olá, muito bom dia pra você. Oito dias depois, Patos de Minas volta a confirmar a morte por Covid-19. Nós falamos ontem no NTV News sobre esse óbito. A vítima é a avó dos enfermeiros que também morreram em decorrência do vírus. Nessa sexta-feira, no 30 Minutos, a gente fala também. Dos quase 30% de leitores que não compareceram às urnas em Patos de Minas, só 2% apresentaram justificativa. Mais militares vão para as ruas garantir a segurança neste Natal. Crescem as reclamações na Black Friday e Procon está de olho. A academia faz audição para oferta de bolsas de dança. Essas e outras informações agora no 30 Minutos. A Polícia Militar está atenta à movimentação maior de pessoas nas ruas neste fim de ano. A segurança será reforçada com mais militares distribuídos em pontos estratégicos de Patos de Minas. A operação já é tradicional no calendário de ações da Polícia Militar. Nesta edição, vai até o dia 31 de dezembro. Todos os 853 municípios do estado estão em Operação Natalina. Ela visa aproximar a Polícia Militar dos lojistas, dos comerciantes. O objetivo é a prevenção dos crimes como furto, roubos, principalmente do setor comercial. O período natalino é marcado por uma grande movimentação de pessoas no centro da cidade. O objetivo da Polícia, com a operação, é garantir a segurança de comerciantes e consumidores. O efetivo da administração, tanto da sede da décima RPM, no caso aqui de Patos de Minas, quanto do batalhão, eles são empregados em dias da semana, de dois a três empenhos por semana, no setor comercial. Então, com esse efetivo, é que nós estamos lançando a Operação Natalina. Ou seja, estamos reforçando o policiamento já existente com os militares que trabalham na administração. A gente vê que todo ano, com a aproximação do final de ano, Natal, a tendência natural é aumentar o número de circulação de pessoas nas ruas, nas avenidas. As pessoas que, porventura, trabalham em outras cidades, que são oriundas de Patos de Minas, geralmente tiram férias nesse período, retornam para a cidade e acaba aumentando o número de pessoas nas ruas. Após a Operação Natalina, tem início a Operação Férias Seguras e a PM já se prepara. E já no dia 1º de janeiro de 2021, a Polícia Militar dá início a Operação Férias Seguras em todo o estado de Minas Gerais também. E aí o movimento aumenta mesmo nesse período, né? Na sequência, a gente vai falar dos eleitores que ainda não justificaram a ausência nas urnas em Patos de Minas, que é a maioria. Depois de oito dias, Patos de Minas volta a confirmar a morte por Covid-19. Os eleitores que não comparecerem às urnas até 15 de janeiro para justificar a ausência e evitar problemas. Esse é o prazo, viu? Mais de 30 mil patentes não votaram e só 2% fizeram a justificativa até o momento. Neste ano, Patos de Minas teve 109.795 eleitores aptos a votar, mas compareceram às urnas 79.560 eleitores. Na soma geral, foram 72.512 votos válidos, 2.872 brancos, 4.091 nulos. Houve ainda a abstenção de 30.325 votos. Constatou-se esse número elevado de abstenções, cerca de 27,5% do eleitorado patente não compareceu às sessões eleitorais. Omitir-se é simplesmente aceitar a situação como ela está. E a gente aconselha a justiça eleitoral, sempre incentiva o eleitor a ter uma participação ativa, uma posição ativa, ajudando a nós da justiça eleitoral, a comunidade em geral, a modificar situações que estejam desagradando a nossa sociedade. E a forma que a nossa legislação tem para que o cidadão possa participar, possa opinar, possa questionar a atuação dos candidatos eleitos, é justamente por meio do voto. Até o momento, aproximadamente 2% dos eleitores que se absteram buscaram requerimento para justificar o voto. O prazo vai até 15 de janeiro. O requerimento pode ser buscado através da internet ou pelo aplicativo e-título. Se você não votou, fique atento ao prazo, pois o eleitor pode sofrer consequências. A ausência de voto traz a ausência de quitação eleitoral. E o Código Eleitoral estabelece algumas restrições aos eleitores que não estejam quitte com a justiça eleitoral. Dentro dessas sanções está a impossibilidade de matricular-se em instituição pública de ensino, de alcançar financiamento em instituições públicas financeiras, não toma posse em concurso público, não pode retirar o seu passaporte, enfim. Existem algumas restrições. Evidentemente que a justiça eleitoral não está aqui para sancionar o eleitor. Isso são questões legais. Tanto é que a gente enfatiza mais uma vez que as pessoas que se ausentaram devem sim, dentro desse prazo legal, 60 dias após as eleições, apresentar o requerimento justificativo ao juiz eleitoral. A agência 190 do Banco do Brasil permanece fechada nesta sexta-feira. A unidade foi fechada depois de um funcionário ser diagnosticado com a Covid e por isso o local passou por sanitização. A previsão seria de que a loja pudesse ser aberta hoje, mas olha só, a direção informou que essa agência, apesar de toda essa sanitização, outros exames foram feitos e colaboradores não ficaram prontos ainda. Ou seja, testaram, mas ainda não saiu o resultado. E por isso a decisão de permanecer então com o atendimento suspenso nessa agência central do Banco do Brasil. Mas a área do autoatendimento do banco permanece aberta até às 10 horas da noite. Além disso, tem uma segunda agência que fica logo mais à frente, próximo à Praça Antônio Dias ali. Então é só o pessoal andar um pouquinho mais pela Major Gote, andar um pouquinho mais e aí encontrar outra agência do Banco do Brasil. Fica a dica. Depois de ficar um dia sem informar os novos registros da Covid-19 em Patos de Minas por problemas na notificação pelos laboratórios, segundo a Prefeitura, o Boletim Municipal Parcial voltou a ser divulgado nesta sexta-feira. A morte que dissemos ontem no NTV News aparece no Boletim de hoje. Patos de Minas chegou a 85 óbitos por Covid. O Boletim Parcial desta sexta-feira, comparado ao de quarta, são mais 14 novos casos de Covid em Patos de Minas. 3.124 infectados ao todo. Destes, 2.870 estão curados. O número de pessoas em isolamento domiciliar também cresceu em relação ao último informe. Mais 13 pessoas, total de 154. Depois de oito dias, mais uma morte foi confirmada em decorrência da Covid no município. A vítima tinha 92 anos e era a avó dos dois enfermeiros de Patos de Minas que também morreram em decorrência do vírus. A Clínica e Laboratório Mais Exames continua com valores mais que especiais, viu? Check-ups a partir de R$ 129 e o paciente ganha consulta com o médico clínico geral para mostrar os resultados dos exames, né? Exames laboratoriais com 30% de desconto, mas somente até segunda-feira esse desconto, viu? Então ligue lá e garanta a sua vaga. 3814-1616, 998-62-1616. Fica na Praça Santana, 153, ali em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia. Você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames, realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, router, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais exames, mais pela vida. Já já aqui no 30 Minutos, crescem as reclamações na Black Friday. E o Procon está de olho. O site Reclame Aqui já registrou 45% mais reclamações nesta Black Friday do que na anterior. Pois é, o monitoramento começou na última quarta-feira. São cerca de 115 notificações por hora, a maioria relacionada à propaganda enganosa. Lideram as reclamações, a Marketplace de lojas americanas, a Kabum e também o Magazine Luiza. A Black Friday é uma data com maior expectativa de vendas do ano. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico estima crescimento de vendas online de 77% em 2020 no Brasil na comparação com o ano passado. Com isso, o total vendido atingiria cerca de 6,9 bilhões de reais. É nesse período que muitas lojas baixam os preços para tentar vender mais. Em um ano tão difícil para o setor varejista, por causa da pandemia de coronavírus, o consumidor está cada vez mais rigoroso e atento aos preços. E eles é quem sabem dizer se os preços estão ou não favoráveis ao consumidor. Dá, dá para notar. Algumas lojas abaixam, mas tem outras também que jogam só pouco preço e falam que está em promoção. Eu acho que o preço que elas estão vendendo as coisas vai muito da procura e da demanda. Se tiver muita mercadoria e pouca compra, o preço vai baixar. Com o intuito de fiscalizar a propaganda enganosa e a propaganda que leva o consumidor ao erro, o PROCON Municipal de Patos de Minas dedicou uma equipe específica para fiscalizar todos os comerciantes aqui em Patos de Minas. Essa fiscalização acontece inclusive em todos os bairros, como esse aqui, por exemplo, o bairro Alvorada, na rua Caitez, onde tem vários estabelecimentos comerciais. O PROCON está em busca de irregularidades, inclusive fiscalizando se os estabelecimentos estão adotando as medidas para conter a disseminação do coronavírus. Quem viu os fiscais do órgão de proteção ao consumidor andando por aí, está feliz em saber que em meio a tantas propagandas enganosas, algo está sendo feito. É bom, né? Fiscaização mesmo. Para ver se eles estão cumprindo mesmo o que eles estão falando. A recomendação do PROCON este ano é para que as pessoas fiquem atentas ao realizar compras pela internet. Qualquer pessoa pode denunciar práticas de abuso contra o Código de Defesa ao Consumidor. Os telefones são 3822-9774 e 3821-8290 ou pelo e-mail procon.mg.gov.br. Para denúncias relacionadas à Covid-19, é só ligar no 3822-9115. Lembrando que esse número possui o WhatsApp. Pois é, além dos órgãos de fiscalização, você, consumidor, nós, os consumidores, precisamos ficar de olho também, né? Ainda, daqui a pouquinho, aqui no 30 Minutos, dessa sexta-feira, vamos falar de mulher na política. E a academia faz audição para oferta de bolsas de dança. A dança ajuda na coordenação motora, é um estímulo para o cérebro e provoca bem-estar e uma série de outros benefícios, né? Uma academia de Patos de Minas quer dar oportunidade para que mais pessoas usufruam dessas vantagens. Por isso, realiza uma audição para a seleção de bolsistas. Os movimentos coordenados e cheios de graça são resultado de muito esforço. Jordana e Vitória já estão na dança há alguns anos e compartilham a paixão pelo balé. Ela é tudo na minha vida, eu acho que é a parte que me completa. Sem ela, eu acho que eu não sou nada, eu não consigo demonstrar tudo com a minha voz. Então, eu uso o corpo e a dança para demonstrar tudo. A dança para mim é tudo, é onde eu me expresso, é onde eu me acabo naqueles dias mais pesados, é uma forma de me expressar. Paixão também de Adriane, que fez da dança o seu trabalho. No mesmo ritmo, elas se encontram e encontram também saúde e qualidade de vida. Hoje em dia, a gente já tem comprovações científicas sobre esses benefícios, né? A dança, ela auxilia em várias coisas. Ela melhora a saúde em todos os níveis, né? Nível cardíaco, nível de gordura corporal, ajuda a não estressar, ajuda na autoestima. Então, assim, são vários fatores que fazem com que as pessoas estejam se sentindo incentivadas sempre a vir às aulas, a se dedicar ao máximo, principalmente as bailarinas que participam dos grupos de dança, né? Os benefícios são muitos e as oportunidades também. Para a Jordana, uma delas foi ser selecionada como bolsista em uma das audições da Academia Adriane Gonçalves. Participei de um festival, uma amostra de dança em 2019. A gente foi para o Dança Araxá também, eu ganhei segundo lugar lá. Para quem se interessou, também há oportunidades. A primeira delas acontece logo no sábado. Isso porque a Academia Adriane Gonçalves está com uma audição para novos alunos, com descontos de até 70%. Essa é uma oportunidade gigantesca. É uma coisa que eu sempre tive, na verdade é um sonho meu, de trazer pessoas que gostam de dançar, que sempre tiveram vontade, mas que ainda não tiveram oportunidade por vários fatores. Às vezes por falta de tempo, por horário, por questão financeira, né? Então é um novo projeto que a Academia está lançando para dar oportunidade para essas crianças, especialmente com essa audição de bolsas, com os descontos que a gente vai oferecer de acordo com a aula que será feita. Os descontos vão variar até 70%. Então, assim, já é um desconto muito bacana, né? E o objetivo é esse mesmo, é oferecer essa oportunidade para essas crianças e para esses pais, que às vezes a gente ouve muitos pais falando que queriam trazer as crianças, mas que às vezes não tem condição de pagar. A audição será para a formação das novas turmas de jazz e ginástica artística, que terão início em dezembro. A primeira sessão acontece às 8 horas e é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. A segunda acontece às 8h45 e vale para as crianças de 5 a 8 anos. Essa audição acontece da seguinte maneira. A gente tem as duas turmas, né? Porque a gente separou por idades. Nós temos uma de 9 a 13 anos e outra de 5 a 8 anos. E aí serão aulas dedicadas e destinadas às pessoas com essa idade, né? E a gente vai avaliando, então é bem tranquilo, sabe? É como se eles estivessem fazendo uma aula mesmo. E aí eu vou fazendo a avaliação. A quantidade de mulheres eleitas para ocupar espaços de poder político ainda é pequena. Por isso a discussão e a necessidade do reconhecimento da capacidade e competência feminina também nessa área. A maioria da população brasileira é mulher. A maioria do eleitorado também. Quase 53% segundo o TSE. Mas quando o assunto é representatividade feminina na política, a situação é diferente. Para os próximos 4 anos, a participação da mulher praticamente não será alterada em relação às últimas eleições. Em Minas Gerais, por exemplo, apenas 14% das câmaras municipais e 7% das prefeituras serão ocupadas por mulheres. A representatividade da mulher é extremamente necessária quando nós pensamos na luta pelos nossos direitos em uma cultura que ainda existe preconceito, exclusão e violência de gênero que sobe de maneira bruta no Brasil. Denise Abadia Pereira Oliveira é uma dessas mulheres que fez valer seus direitos e deveres na política. A professora de 47 anos foi eleita prefeita de São Gotardo com quase 53% dos votos, numa campanha que ainda teve que enfrentar o preconceito por ser mulher e negra. Fui comparada à escrava Isaura, de um romance, e essa postagem foi feita e em seguida compartilhada. Nós tomamos as devidas providências, mas eu acredito que para resolver, ou pelo menos minimizar esse problema ao longo dos tempos, nós precisamos sim de mais investimentos em educação, em esporte, lazer, cultura, para que o ser humano possa conviver com as diferenças e ser generoso a essas diferenças. Depois de algumas legislaturas sem participação feminina, a Câmara Municipal de Rio Paranaíba volta a ter e duas mulheres. A Lauren Luíza é uma delas e foi eleita a vereadora mais jovem da história do município. A universitária de 21 anos sabe bem dos desafios por ser mulher e ainda tão nova. Já ouvi vários comentários também na minha cidade, em cidades vizinhas, comentários, se eu posso dizer, até um pouco machistas, de falar que não mexe com isso, política é para homem, política não é para mulher, aquelas cadeiras não são para mulheres, mas são para mulheres. E como jovem é um desafio ainda maior, porque a gente vê os jovens sempre participando de debates virtuais, debates sobre política, debates sobre várias coisas e a gente nunca vê o jovem tomando coragem. E às vezes sim, mas nem sempre vê os jovens tomando coragem e querendo assumir esses cargos de responsabilidade. A Meire Avelar foi eleita vereadora em Lagoa Formosa. Para ela, a mulher, além de entender os anseios femininos, tem seu diferencial. Essa sensibilidade que nós temos, eu acho ela de fundamental importância na política. Porque você tem que pensar no próximo, você tem que ouvir o próximo. Eu levo muito isso comigo, né? Eu não posso, eu tenho que fazer o que é bom para todo mundo, não o que eu acho que é bom para todo mundo. Esse lado feminino, esse lado da mulher, de poder sentar, de poder escutar, ter uma conversa, bater um papo, ela tem mais essa possibilidade de ouvir mais e com isso buscar melhorias para nós mesmas, enquanto mães, enquanto dona de casa, enquanto trabalhadora. Garra, vontade e dedicação certamente não faltarão a essas representantes políticas. E que o reconhecimento do trabalho e importância da mulher também na política seja uma realidade. Somos todos chamados a transformar esse jogo porque ele não é justo com as mulheres. Está faltando ainda sororidade e empatia de umas mulheres com as outras. E do homem reconhecer essa posição social da mulher, mais ampla, mais expansiva, do que mais centros educacionais, centro de lar e centro familiar. Olha, hoje é sexta-feira e às 18 horas a gente tem o Opinião Regional. Hoje eu converso aqui na tela da NTV com o prefeito eleito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Logo mais às 18 horas a gente bate um papo sobre tudo, né? Sobre eleição, sobre gestão, sobre transição. Vamos falar sobre isso hoje com o candidato eleito Falcão. Você pode assistir por meio do 8.1 digital da NTV, no site ntv.tv.br e também na rede social arroba ntv patos de minas. Fique ligado. Agora ele vem, Gui Boaventura, já está a posto, todo o GGSS, numa sexta-feira que tem música. Sei que ele já está de olho na Black Friday para comprar alguma coisa. É isso, Gui? Boa tarde. Já comprei, boa tarde. Aproveitou um preço bom? Claro. Alô? Alô, alô? Está saindo aí o que eu estou falando? Está saindo? Está saindo aí. Alô, por favor. Obrigado, viu? Eu estou te ouvindo. Mas então é o seguinte, já comprei. Já comprei. Muito bem. A Black Friday. Aqui comigo não tem... Tem esse negócio não, né, Gui? Não, aproveitava. Muito bem. Tem que comprar. Aquela viola. Hoje é sexta-feira, hein? Hoje é dia, hein? Precisando tocar uma violinha. Fazer umas modas. Fazer mesmo, né? Não é, fazer mesmo. Confeccionar, né? Isso. Compor. Compor. Eu gosto desse negócio aí. Mas e aí? O que você me fala de novo aí? Estamos aí, né? Fim de semana chegando, apostos e, claro, né? Esperando aí ver como é que está essa situação. Patos e Minas com elevação no número de casos, mais um óbito confirmado, que a gente tinha falado ontem. E a gente de olho nessa movimentação. Hoje eu estava vendo aquele negócio de média, até vou falar isso com a Endra hoje, daqui a pouco no programa, porque na média móvel, a subida em algumas regiões do Estado de Minas Gerais são absurdas. E a região noroeste subiu 200%, não, 100%, 100% de aumento na média móvel de ontem para hoje. Então, a gente tem que ficar esperto aí, porque é aquele negócio que a gente está falando sempre aqui, né? Até porque, Gui, o próprio Estado tem chamado a atenção para isso, do risco de onda, de nova onda, desse aumento de casos, voltou atrás daquela questão de desmobilizar leitos clínicos de UTI, né? Da Covid. Ou seja, há também uma preocupação justamente com essa situação, porque nós tivemos aí um período de baixa no Estado, apesar que algumas cidades, algumas regiões mantiveram os números, mas aí essa preocupação, ela existe. Então, não pode ser também só uma preocupação das autoridades. Tem que ser nossa também, né? Sim, claro. Todo dia. Eu acho que a função do Estado, do poder público, é liderar, né? Fazer regras, colocá-las, divulgá-las e liderar as pessoas. E a nossa função é entender que é necessário isso, é entender que sem isso a gente vai se dar mal, né? Então, é perigoso isso. Ah, está vindo aí a vacina, está vindo, que dia que ela chega? Pois é. Pois é. Eu vou estar lá na fila esperando a vacina, mas até lá eu vou estar me resguardando. Faço o possível. Não deixo de trabalhar, não deixo de fazer as coisas, não deixo de ir nos lugares, só que prevenindo. Não custa você fazer isso. Prevenindo. Previna-se, né? Lave as mãos, use álcool gel, use máscara, não aglomere, tenha cuidado, sabe? Você tem que fazer tudo isso. Fazendo isso, ainda assim, você corre o risco, né? E aí, se você não fizer, aí está tudo danado. Pois é, você falou aí do período da vacina. O Trump já anunciou que vai vacinar o pessoal lá já a partir de agora. Esse Trump já pode entregar o governo embora. Antes dele sair, ele quer vacinar o pessoal lá. Está com o pé no estrivo, entendeu? Para descer, né? É. Está no pé no estrivo para descer. Está na hora, né? Já saindo, já dando espaço. Tem que dar o prefixo e sair do ar. Aliás, esse negócio de prefixo... Quem está em casa não vai entender esse negócio do prefixo e sair do ar. Não, esse negócio do prefixo, aí é um negócio até da nossa época, né? Prefixo é uma coisa que você... Uma identificação antes de qualquer coisa. Então, o próprio nome já indica, né? No rádio, por exemplo, tem... A frequência. Tem a frequência e tal. Essa é a rádio fulana de tal, na frequência tal, tal, papapá, mal, mal. Então, esse era o prefixo, né? Então, você dava o pré-fixo. Quer dizer, ele é fixo antes de qualquer coisa. Ele é pré-fixo. Mas aí, então, com esse prefixo, nós estamos encerrando o nosso... E aí virou esse negócio de prefixo, virou sufixo também, virou prefixo. Hoje em dia não existe mais, né? O pessoal não fala. No máximo, 75,9. Bom dia, boa tarde. Até logo, né? É, antes tinha ZYC, não sei o quê e tal, modulando em frequência e tal. É, porque na nossa época era obrigado a fazer, né? Era, existe. Era uma regra que era obrigada a fazer. Identificação. Que coisa, não é, André? Está mandando a gente embora. Está vendo? A gente está falando um negócio interessante. Isso aqui é cultura, né? Nós estamos falando cultura. Muita gente não está entendendo o que a gente está falando aqui. O povo está em casa assim, o que eles estão falando? Mas é o seguinte, isso é cultura, cultura radiofônica. Vamos fazer um programa de podcast só para falar desses assuntos bons, viu Gui? Vamos fazer esse negócio aí? Vamos. Esse negócio aí parece ser interessante, né? Vamos fazer, está bombado, viu? Podcast. Podcast. Vamos fazer esse negócio. Vamos fazer um podcast aqui. Eu e o... Vamos. O Daírio e eu, nós vamos fazer um podcast, vamos falar de política. Eu, Gui e convidados. É, e aí é o seguinte, manda a Yanda e catar coquinha, porque ela só fica mandando a gente embora. Sem direção, né? É, sem direção. Vai ter direção, não. Podcast sem direção, viu, Aanda? Pode ficar tranquilo. Um abraço. Até mais. Boa sexta-feira aí para todo mundo.